Na Fonte Nova deu Chapecoense logo aos 2 minutos, Thiago Real cruzou e Christian matou de cabeça 1x0. O Bahia foi com tudo pra cima, tentou na batida de longe, na jogada pelo alto, teve bola na trave, defesaça do goleiro e nada de bola na rede. Final 1x0 pra Chapecoense.